Good afternoon, this is Anita with English Tidbits. Boa tarde, sou Anita com English Tidbits. This is a tip about pronunciation in English. Isso é uma dica sobre a pronúncia em inglês de três coisas, ok? A primeira, SH, normalmente vai pronunciar assim, SH. Sem voz, sem nada. There's no voice involved, nothing. It's just the air passing between your teeth. SH, SH, as in wash, wish, lash, ship, ok? Wash, wish, lash, ship. Now the CH, 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 é mais forte. Ainda tem o ar passando entre os dentes, mas é mais forte. É igual vocês pronunciam o seu T no final da palavra. Igual SPRITE, SPRITE, é essa som. Então, finge que é um T. OK, so let's practice the difference. Vamos praticar a diferença. Wash, watch, wish, pitch, lash, latch, chip, chip. Com certeza que tem algumas exceções, né? Irregular, machine, tem o som da CH. E sugar também tem o som da CH. Então, tem algumas exceções, tem mais, mas a maioria é desse jeito, OK? E o T no final da palavra e no início da palavra. Você não vai pronunciar isso igual CH. Não tem, nunca tem esse som assim muito forte, OK? Igual IT, BAT, PIT, TIP, SPRITE. Então, quando tá no final, ou você pode pronunciar ela um pouquinho. IT, BAT, PIT, TIP, SPRITE. Mas é bem devagarzinho, é bem suave, OK? Não é ITCH. ITCH é essa palavra aqui. É diferente. E o seu, eu sempre acho engraçado que os brasileiros chamam SPRITE, SPRITE. Igual que tem três sílabas, essa palavra tem só uma sílaba. This word only has one syllable, SPRITE. SPRITE. Anyway, I hope this helps you. Se você gostou do vídeo, me dá um like e inscreve-se no meu canal. E eu vou fazer mais vídeos. Eu faço pelo menos duas por semana pra você aprender pouco a pouco. I make minimum two videos a week for you to learn bit by bit English. It's step by step. Don't give up. Have a great day.